A afinação é a questão da memorização, então a escuta vai fazer parte disso, a gente escutar as músicas que a gente tá estudando melhora muito. Um outro item que eu queria comentar com vocês é que não é só o ouvido, né gente, a gente fala que a escuta é muito boa e realmente é muito bom, que a gente escute as peças que a gente tá estudando, peças que a gente não tá estudando também, peças que são do mesmo compositor que a gente tá estudando, é legal também, é importante, pra gente não ficar só escutando só as nossas peças, né, mas não é só o ouvido, gente, não é só a questão da gente memorizar as notas. A postura tem total influência sobre isso, total influência sobre a afinação, gente. Se a gente não está com uma postura bem definida, com a base bem sustentada, sabe, a gente não vai conseguir tocar mais afinado por questões da má postura.